E aí, como é que tá? Parece que tem um pegado aqui, viu? Olha, onde é que nós estamos? Trapiche de pirangê. Bora pescar no R&L. Mete o dedo no canal. Pensa que sai aqui, né? Olha, tá bichando pra lá. Olha. Olha, bicho. Olha o bichinho branco, olha. Olha. Ih! Olha. Eita. Eita. Aê. Um xareletezinho, olha. Aí sim. Aí eu vou tirar a foto pra lá. Vou levar pra lá embaixo. Olha. Xareletezinho aqui, olha. Bora. Bora pescar no R&L. E é nesse pesqueiro aí que a gente vai ensinar você chegar. A gente vai dizer como chegar. Porque aí parece que é simples. Realmente é simples. Porém, é complicado devido ao trânsito lá dessa praia, certo? Então, vem conosco que a gente vai ensinar. Mas antes, já se inscreve no canal. Deixa aquele like. Se achar legal, compartilha. E vem pescar no R&L. Seguinte. Essa praia aí é a praia de Piranji. E como eu terminei de falar, é uma praia que é um pouco complicada pra você chegar. Por quê? Porque ela tem uma via em um sentido, uma mão, e outra via só voltando. Então, o que acontece? Se você errar a entrada, você vai ter que fazer um retorno muito maior, certo? Então, eu vou iniciar aqui esse vídeo mostrando a entrada de Piranji. Então, pra quem vem de cotovelo, você segue aqui e tem essa entrada que tem a castanha. Essa via, ela é só mão. Então, você só vai. Então, depois que você passar do portal de Piranji, você vai caminhar aproximadamente um quilômetro ou um quilômetro e meio. Não sei, é assim, exato. Então, você pode adiantar, você vai fazer o retorno no cajueiro. Lógico, você vai, já leva aí o maior cajueiro do mundo. Se quiser dar uma paradinha, ter um estacionamento, você para, olha o cajueiro e segue. Depois que passa do cajueiro, você entra na primeira rua, certo? É a primeira rua, é uma rua estreitinha, só cabe um veículo, certo? Só cabe um veículo, então tem que ter um pouco de cuidado na hora de entrar. E você, lá no final, tem uma esquerda e tem a direita, onde tem um estacionamento. E você pode se dirigir lá para o trapiche, onde você pode tirar suas fotos, visitar, pescar com barinha de mão e se divertir bastante. Mas não é só isso. Caso você não goste do trapiche, você pode pegar o seu veículo ou ir a pé, descer do trapiche e caminhar para a esquerda. É para a esquerda, onde você vai encontrar a Praia de Piranji. Se você andar 500 metros, tem locais para pescar. Se você andar 1.000 metros, você vai encontrar um local onde tem pedras, onde tem um localzinho bem legal de você pescar. Então, esse pesqueiro é um pesqueiro muito interessante. Não é aquele pesqueiro que você, ah, vou pegar bastante peixe. Mas é aquele pesqueiro para você desfrutar a pesca praia, para você ficar relaxado, sem compromisso de pegar peixe. É para você pescar e tirar aquelas fotos maravilhosas. O canal Bora Pescar no RN é o canal do Rio Grande do Norte, sempre dando dica de praia, de pesqueiro. Nós temos uma playlist aqui com mais de 60 vídeos somente dando dica de pesqueiro. E você ainda está perdendo isso? Então, se inscreve no nosso canal e Bora Pescar no RN! Vem com a gente!